No começo, as empresas nunca falavam, imagina, Feira Preta, eu não vou apoiar a Feira Preta, um evento com esse nome. No ano passado, a gente reuniu mais de 50 mil pessoas, elas se transformaram em uma plataforma. Surgeu 18 anos atrás para apoiar o empreendedor, a empreendedora a criar, produzir e achar espaços de escoamento para essa produção. Workshops, oficinas, tem o espaço infantil, tem aula de yoga, tem shows musicais, tem roda de samba. Pensa numa coisa que tem tudo junto, tudo misturado. Não é só venda, não é só cultura, não é só o diálogo, não é só o ativismo, é um pouco de tudo muito misturado. A gente celebra uma vez por ano, traz essas pessoas para mostrar o produto, mas também traz todas as linguagens artísticas para visibilizar o que é a potência criativa da população negra no Brasil. Na medida que, sei lá, 10, 15 mil pessoas e as pessoas se viam num lugar de potência, com os cabelos crespos, com as roupas coloridas, mais espelhos elas tinham para falar, eu quero isso para mim, eu quero ter essa negritude, eu quero ter essa identidade forte. As primeiras empreendedoras no Brasil foram as mulheres tabuleiro da Bahia, as mulheres negras, que no processo de abolição, muitas compravam as alforrias com a prática de vender comida na cabeça. Então, empreender foi a forma que essa população foi encontrando para poder dar conta da vida. Uma das coisas que eu vejo que precisa mudar e é onde a gente quer atuar, é a gente transcender da resistência, dessa necessidade, dessa civirologia para oportunidade. Brasil, empreendedor, ele é maioria negra.